Vida que flui e que corre e se transforma Todo amor que vem da grande mãe vive através de mim, através de você Todo amor que vem da grande mãe vive através de mim, através de você Vida que flui e que corre e se transforma Vida que flui e que corre e se transforma Todo amor que vem da grande mãe vive através de mim, através de você Todo amor que vem da grande mãe vive através de mim, através de você